Música Salve, salve galera do Mistura Fina Hoje a gente vai conhecer um novo conceito de entretenimento em Parade Minas Que é a Gulas Rotisseria Vamos dar uma invadida aqui, vamos conversar com as pessoas Ver qual é esse conceito, qual é a opinião das pessoas que estão frequentando a rotisseria Gula Nós não somos de Parade Minas, nós somos de Itaú, não viemos para conhecer o lugar E a gente espera que seja bem legal, que dê continuidade no trabalho Esse é o DJ Casey, que veio brilhantar a inauguração do Gulas Rotisseria E aí, vale o seu trabalho Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, porque essa cidade é simplesmente fantástica Eu gosto muito, acho o público de Parade Minas muito acolhedor E essa casa é muito bacana, convido todo mundo que não tenha vindo ainda Para vir curtir, porque está muito bacana mesmo E assim, para mim é muito bom mesmo estar aqui hoje Mandando um pouquinho de pop rock, também eletro rock Que hoje é o meu estilo preponderante nos moncetes Então é isso aí galera, convido todo mundo para vir aqui Estou vendo uma mesa muito animada aqui na rotisseria Gula E eu gostaria de saber de você o seguinte, o que você está achando desse conceito da rotisseria em Parade Minas Ótimo lugar, bem decorado e de bom gosto É um conceito único né, muito bom os tiragostas, porções muito generosas, um preço muito camarada Então está sendo muito bom Ótima opção de bar, lazer aqui em Parade Minas Convido a todos os paraminenses para estar vindo aqui participar E conhecer esse novo local de entretenimento E pode vir que vocês vão gostar Ficou uma montagem muito boa, um atendimento excelente A rotisseria veio trazer um ambiente super legal para a gente Pessoas bonitas participando E que todos venham, é bem vindo a todos Estou gostando e está tudo muito gostoso Venham experimentar A gente está precisando de inovação em Parade Minas E veio com uma nova proposta, uma nova ideia E muito bacana que todo mundo venha experimentar, que é muito legal Tem até gringo aqui na inauguração da Gulas Rotisseria Eu gosto muito desse lugar Eu sou da Alemanha, na verdade E eu gosto de estar aqui no Brasil E ficar com meus amigos brasileiros E conseguir conhecer a comida e tudo, sabe Então, eu gosto muito Ele falou que gostou bastante do lugar Ele está vindo da Alemanha, passando um tempo aqui com a gente, com os amigos dele E que gostou da comida Achou legal vir para cá para poder curtir aqui Conhecer as carnes que tem aqui, é bem legal As meninas apostaram Então, elas estão de parabéns Adorei, muito bacana Conheci através do Rodrigo E acho que vem para a cidade bombar mesmo Vai ser bem legal Caline Barbosa Que está investindo nesse novo empreendimento em Parade Minas Nesse novo conceito, que é uma rotisseria Isso A rotisseria é um conceito diferente da cidade, que ainda não tem Então, você pode consumir na casa São posições generosas Você consome na casa Ou pode estar levando também Que é gostosa demais Muito bom É com selão, picanha, com selinha Um molho bebequim Muito bom Eu estou vendo que é uma casa Fora o shopping geladíssimo Da Kaiser Da Heine Heine Muito bom, né E Xingu Sempre vai estar colocando um som diferente aqui para o pessoal E é uma proposta assim, bem mini pub mesmo A gente funciona de terça a domingo O horário Eu vou estar entrando com o rodízio Então o rodízio ainda não está entrando Então vai de duas horas até às dez no domingo E de segunda a sexta até umas onze horas da noite Vem para o Gulas e traz a sua turma A gente vai fazer várias datas especiais Combos, então tudo gostoso E é um esquema para a balada também, né Pré-giros, pré-balada Vou falar aqui com a Carol Moreira Que é uma das proprietárias aqui da Gulas Rodisseria Que é o novo conceito em Pará de Minas Nem esperava todo esse vapor que está dando Bom, a proposta da casa era trazer um ambiente diferenciado A Pará de Minas Onde a pessoa pudesse consumir uma carne assada Num ambiente gostoso Com chopp gelado Gente bonita Eu acho que falta isso em Pará de Minas Porque você não tem opção Não precisa comer uma porção grande Tem poucas opções de lugares Então nós trouxemos mais uma opção Para o povo para Minas Vim conferir Eu soube que é você que está lá Dando as dicas na cozinha Que é a que pega pesado lá, né A supervisão da cozinha é minha Tudo que sai da cozinha Eu supervisiono, faço a pasta Eu tempero das canas, a montagem da porção Tudo Hoje eu estou até um pouco apertada Eu não imaginava tantas porções Mas se Deus quiser Deus abençoa, está dando muito certo Tomara que o povo esteja gostando Gente, eu vou falar com a Mari Picorelli Que está prestigiando, né A Gulas Rotisseria Que é uma mulher que tem comércio em Pará de Minas O que você está achando desse novo conceito? Eu achei o ambiente super agradável O projeto está assim Super aconchegante Acho que o pessoal pode vir Pode ir O Tiragosto está maravilhoso Acho que é mais uma opção Que a gente tem de vir E quero parabenizar o Israel Honório Porque o projeto ficou super bacana Super aconchegante E é isso aí Eu espero que todo mundo venha Conheça Que Pará de Minas precisa disso De novidade É uma novidade na cidade E vocês podem vir Vocês vão ficar super satisfeitos E mais uma vez Parabenizar o Israel Honório Eu quero até falar mesmo Que ele fez a produção Do conceito da casa, né Fez Fez E lá dentro está super aconchegante Está um lugar assim É inovador Para Pará de Minas Está inovador Então eu espero que as pessoas Vem realmente Aproveitem o espaço Que está muito bacana Gente, pelo sucesso Que é a inauguração Já deu a perceber Que a Rotisseria Gulas Já é sucesso Venha você também saborear A Gulas Rotisseria Fica na Presente Getúlio Vargas 540 Fique ligadinho Porque o Mistura Fina Volta já